Fala galerinha, tudo bem? Hoje a gente tá aqui num cenário bem informal, bem diferente dos padrões dos outros vídeos, né? Mas é pra tratar de um assunto aí pertinente aos usuários de Samsung, principalmente da linha S, né? Que quer adquirir o S21 FE, um aparelho recém-lançado aí da Samsung, ou até mesmo pra aquele usuário que tem o S20 FE e quer fazer esse upgrade. Será que vale a pena? E eu já vou logo adiantando, não compre, pelo menos agora. E é o que você vai saber no vídeo de hoje, o porquê. Bora lá? E a começar aí pelo preço de lançamento, que não agradou a muitos, né? Ele foi lançado aí no preço inicial a R$ 4.049,00 à vista, né? Hoje em dia tá girando, no dia que a gente tá gravando esse vídeo, que hoje é dia 21 de janeiro de 2022, o aparelho tá girando na casa aí de R$ 3.500,00 a R$ 4.000,00. Porém, nem tudo é espinhos, né? Ao adquirir o aparelho, a Samsung tá com a campanha, pelo menos no dia 11 do 1 a 30 do 1, você comprando um aparelho e enviando a nota fiscal pra eles, você ganha o Buds 2. Já dá pra bater aí um pouquinho no valor dele, né? Se você quiser vender esse acessório. E também, assim que você adquirir ele, com 30 dias após a compra, você envia a nota fiscal para a Samsung, no site Samsung Para Você. Posso até deixar aqui na descrição desse vídeo. E você ganha também a tomada, né? O adaptador de tomada, já naquele formato tipo C. Então, fica aí pra quem que adquiriu o aparelho agora, tem esse benefício da Samsung. Segundo, o que foi que a Samsung, ô Samsung, não faça isso não, meu Deus. O que foi que a Samsung fez, assim como ela fez com o S20 FE, o seu antecessor, né? Lá fora, nos Estados Unidos, ele lançou a versão desse aparelho com o Snapdragon da Qualcomm. E aqui, bota o Exynos, que é o processador próprio da Samsung, né? Aqui no Brasil. E o S20 FE não rolou muito e tal. E com a chegada do Snapdragon, com essa versão, aí deu uma deslanchada, né? Nas vendas. Então, a versão que veio pra cá foi o processador Exynos 2100. Ah, tudo bem que é um processador até do S20 Ultra, que é um aparelho top de linha da Samsung. Porém, ainda gera uma certa desconfiança aos usuários, visto que esse processador, ao jogar, usa muito o aparelho, ele esquenta um pouco. Então, eu já vi aí o pessoal comentando que, ao jogar, ele tá esquentando um pouco na parte de trás, né? Algo que é corriqueiro da linha do processador Exynos. Então, assim, Samsung poderia ter vindo com o Snapdragon, né? Poxa, Samsung, não faz isso não. Bom, e aqui para o Brasil, ela trouxe quatro tipos de cores desse aparelho, né? E com duas versões. A versão de 6GB de RAM com 128GB de armazenamento interno e a versão de 8GB de RAM com 256GB de armazenamento. E agora vamos ser bem mais objetivos na configuração do aparelho. Até porque não mudou, ao meu ver, quase nada do S20 FE, visto a tecnologia 5G e o design, né? O resto, mesma coisa. Ele conta aí com uma tela de 6,4 polegadas, com a tecnologia aí Dynamic AMOLED, com Gorilla Glass Victo já, com aquela resistência a risco e arranhões na tela, né? Uma bateria de 4.500 mAh, também conta com a tecnologia já 5G. O processador Exynos. E em relação às câmeras, né? Ele possui aí uma câmera principal de 12, né? Que é a ultra-wide. A ultra-wide de 12, a wide também de 12 megapixels. E a tela é objetiva que é para fazer aquele desfoque, o modo retrato de 8, né? Assim como a câmera frontal de 32 megapixels. Sim, vou ressaltar de novo, né? Processador Exynos 2100. Eu não me conformo com isso, não. Não dá, Samsung. Além de contar também aí com a certificação IP68, que é a resistência à água, né? E eu vou lhe dar agora 5 motivos para você não comprar o S21 FE nesse momento. Primeiro, não vem carregador. Segundo, não vem fone de ouvido. Coisa que no S20 FE mandava um carregador e mandava até o fone de ouvido AKG. É muito top. Terceiro, preço de lançamento. Quatro mil contos você não vai dar nesse aparelho agora, né? Espera baixar. Quarto, processador Exynos 2100. É um aparelho bom. Ou é um processador bom, desculpa. Porém, no desempenho para jogos ele vai esquentar. E quinto, não vem cartão de memória. Não dá para comprar aí lá. E galera, resumo da obra. Você que tem o S20 FE e quer fazer esse upgrade para o S21 FE. Ou até mesmo você que quer adquirir o seu S21 FE. Dica de ouro. Não compre agora, tá? Mais uma vez. Espera ele baixar o valor. Até porque a gente sabe que um aparelho recém lançado, o preço de lançamento é lá nas cabeças e depois vai baixando. Aconteceu assim com o S20 FE. Espera vir para cá com o processador com a versão Snapdragon 888 da Qualcomm. Que a partir daí vai começar a fazer sentido você fazer a aquisição desse aparelho. Então assim, Samsung, bota um Snapdragon, por favor. E bora lá galera. Você que ainda não está inscrito aí no nosso canal, já se inscreve. Também ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos do Pincei. Se você gostar desse tipo de conteúdo. Coloca aqui no comentário se vale a pena a gente fazer o unboxing e o review com ele fisicamente aqui no nosso canal. Esse é um aparelho que você almeja adquirir em 2022. Se você já tem o S20 FE aí, também fala se está gostando. E até a próxima. Valeu! Tchau!